É, gente, tô de volta aí com a minha raiz assim, ó, do jeito que eu gosto, lisíssima. Eu fiz o BTX da Let Me Be, esse aqui que eu falo já há anos pra vocês, né, tem muitos vídeos desse produto aqui no canal, só que ele está assim, ó, em nova roupagem, tá? É o Pro Repair Mask da Let Me Be. É uma máscara de realinhamento, tá? Não é tratamento, é uma máscara de realinhamento à base de ácido sem formol e tem ainda alguns ativos de tratamento também na formulação, então por isso que ele promete restaurar os fios, né? Tem o óleo de coco, queratina hidrolisada e o colágeno também. E tem três tamanhos, ó, eu utilizei esse aqui, que é o tamanho de 500 gramas, tem o tamanho profissional, que é esse aqui de 1 kg. E pra quem quer testar, tem esse tamanho menorzinho de 250 gramas, dependendo do tamanho do seu cabelo, dá pra você utilizar esse aqui menor até duas, três vezes, dependendo do tamanho do cabelo e da quantidade também de fios. Tem que tentar de cara nova a linha de manutenção do liso, que é a linha de tratamento, ó. Tem a máscara Protein, que é essa daqui, shampoo e condicionador, também tá diferente. Lembra que antes era branquinha a embalagem, agora tá assim, verdinha, eu gostei muito mais. Bora para imagens reais da minha raiz, essa aí que vocês estão vendo, gente, vou falar pra vocês. Tava alta, porém assim, como eu tô sempre fazendo cronograma capilar, eu não tava sentindo aquela falta de selamento, aquela aspereza, não tava ainda. Então por isso que eu resolvi fazer o Botox da Let Me Be e também, gente, porque, né, sinto saudade, senti saudade, faz muito tempo que eu não falo dele aqui pra vocês e vocês me pedem muita indicação desse Botox. Eu sempre acabo indicando no off, mas é bom ter um reforço aqui. O que eu mais gosto desse Botox é que ele é suave, então assim, pra todo tipo de cabelo eu indico, principalmente aqueles que são frágeis, mais fininhos, geralmente dão muito bem com ele. Então eu lavei o meu cabelo só com shampoo, não precisa ser shampoo anti-resíduos, tá? Você pode estar com o cabelo seco ou levemente úmido, não esteja com o cabelo encharcado. Deixa eu mostrar pra vocês a textura. É uma textura bem cremosa, tá vendo? Então é fácil de aplicar. Aplicando, mexa, mexa, penteei pra ficar bem realinhado e depois que pentear, evita prender, tá? Não coloca pra cima, não prende. Deixa o seu cabelo ali paradinho, quietinho. Se no tempo de pausa o seu cabelo secar em alguma parte, volta e reaplica, é muito importante pra garantir o selamento e a redução de pH, que é o que faz esse realinhamento, tá bom? Eu deixei pausando no meu cabelo uma hora e meia. Eu gosto de deixar as químicas uma hora e meia e o fabricante também sugere que você deixe de meia hora ou até uma hora e meia, tá bom? Tenta não passar disso, porque aí pode causar alguma irritação no seu couro cabeludo pelo excesso de tempo aí que fica agindo, tá? Uma hora e trinta é top. Enxaguei 100%, você pode vir aplicando. Protetor térmico e fiz uma escovação. Eu tava fazendo o processo todo ontem, aí fiz uma escovação, já era tarde da noite, eu fui dormir e hoje eu finalizei com chapinha. Chapando mechas fininhas 10 vezes, pelo menos, cada mecha. Como é um BTX, eu só quero um realinhamento, redução de volume e não aquele efeito liso, extremo. Então, 10 vezeszinha cada mecha tá ótimo. Jó, e se não perde o efeito de você ter ido dormir e chapado só na manhã seguinte? Não perde. O que vai fazer você perder o efeito do produto no teu fio é ficar mexendo demais, passar qualquer outro produto por cima, que aí você vai mexer com pH, ou transpirar muito, o cabelo ficar, sabe, suado, essas coisas aí, sim, vai prejudicar o seu alisamento. E se expor, se expor a vento, essas coisas também vai prejudicar, tá? Mas eu fui dormir, só isso, tranquilinha. E no dia seguinte, que foi hoje, já vim chapando e eu senti a presença do produto no fio, pela presença ali da fumaça, o cheirinho de ácido, tudo certinho. E esse é o resultado, gente. Eu gosto dessa, eu gosto da Pro Repair, porque traz muita qualidade de fio, fica assim, um cabelo com toque macio, sabe, um toque sedoso, sem aspereza, eu gosto muito. E olha que as minhas pontas estão sem cortar já há um pouquinho mais de um ano, né? Olha como reduz volume, dá bastante brilho e qualidade de fio, deixa eu virar atrás. Maravilhoso esse BTX e eu não havia esquecido do quanto eu gostava dele, assim, é muito top, mesmo mudando aí a roupagem, continua o mesmo efeito. Deixa o link da Let Me Be seguro aqui abaixo e tem cupom também pra vocês, que é o JOYCE10. Claro que eu vou mostrar a primeira lavagem pra vocês verem o resultado de alisamento, tô mostrando aí agora pra vocês o cabelo molhado, tá? E o cabelo seco, que geralmente quando eu tô com progressiva nova, eu só bato o secador mesmo e depois viro as pontas com chapinha pra não ficar usando muita fonte de calor. Ó, não esquece de acessar aqui pelo link, que é o link seguro direto do site oficial, tem muita, muita falsificação por aí. Então, cuidado, acessa por aqui, que é o link seguro de compra, você vai ter a certeza que o mesmo produto que eu utilizei é o que vai chegar aí pra você na sua casa, tá bom? Fico por aqui, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!